E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Grupo Prepara, esse grupo preocupado com você em relação a essa prova do Enem, realmente essa prova do Enem. Uma prova boa, boa, onde eu posso muito bem equilibrar o meu conteúdo às aplicações. O que a física sempre sonhou, pessoal, poder então, em sala de aula, colocar ali um critério mais simples para poder ser aplicado. Mas vamos lá. A aula de hoje, dentro da Ciência da Natureza, vinculando aí essas suas tecnologias, a representação básica de equilíbrio. Equilíbrio, estática. Lembra bem? Tenho certeza que todos vocês já viram esse passarinho por aí, dava o passarinho para nós aqui em equilíbrio. Eu posso tocar naquele passarinho, que ele vai oscilar, oscilar, oscilar e continua no mesmo lugar. Beleza. Olha do lado, uma representação para nós aqui, simplesmente nessa pedra, que a natureza também trabalha com um pouco disso. Entenda que essa pedra, tem certeza, ela não pode oscilar, oscilar, oscilar como aquele passarinho. O passarinho, sim, está em um tipo de equilíbrio. A pedra está em outro tipo de equilíbrio, mas ambos estão em equilíbrio. Nossa análise agora seria realmente verificar como eu posso muito bem verificar tipo de equilíbrio. Nós temos três. Me acompanha aqui, avaliando nossos tipos de equilíbrio. Justificaria quem? Equilíbrio estável, equilíbrio instável e equilíbrio indiferente. Equilíbrio estável, instável e indiferente. É interessante analisar, galera, porque na natureza toda, aquelas peças que julgam o equilíbrio, classificam para nós em uma das três maneiras. No nosso momento, a intenção seria avaliar o equilíbrio estático. Posso também avaliar o equilíbrio dinâmico, em função do movimento retilíneo uniforme. Mas aqui eu quero avaliar o equilíbrio estático. Olha as diferenças. Nós temos aqui três figuras que ajudam a entender bem essa ideia do próprio equilíbrio. De um lado eu tenho uma esfera numa superfície côncava. Do outro lado eu tenho a mesma esfera numa superfície convexa. E à frente eu tenho uma esfera numa superfície plana. A diferença das três justificaria inclusive o tipo de equilíbrio. Olha para essa primeira, dá um pequeno peteleco nela aqui. Uma força mínima. Ela vai e volta para a mesma posição. Aplica uma pequena força naquela do meio. Daria para dizer que uma pequena força tiraria aquela esfera da posição de equilíbrio. Já a última, sei lá, bate um pouquinho ali, ela vai deslocar, deslocar. Um pequeno atrito, ela vai parar novamente o equilíbrio. O equilíbrio indiferente não interessa a posição que ela parou. Nota para nós a diferença, hein? O estável, ele volta ao equilíbrio na mesma posição. O indiferente volta ao equilíbrio numa outra posição. E esse estável não volta mais ao equilíbrio. Lembra dessas representações? Alguns autores, belíssimos autores que nós temos em relação a esse estudo de estática? Coloca isso aqui também, galera. Se você pega uma representação. Olha esse bloco. Apoiado no plano. Equilíbrio do tipo estável. Totalmente estável. Imagina uma caixa, uma cadeira, uma pessoa mesmo. Eu agora, em frente a vocês, dá para notar que o equilíbrio será do tipo estável. Se você tentar mexer essa caixa para tombá-la, galera, o centro de massa da caixa vai subir, seja para um lado ou para o outro. Imagina isso. Eu vou movimentar a caixa para um lado ou movê-la para o outro. O centro de massa vai subir. Quando isso acontece, equilíbrio do tipo estável. Olha o estável. Imagina uma caixa colocada exatamente naquela posição. Uma situação que não é tão comum. Eu consigo fazer isso fácil. Mentira. Essa é a posição de filhos. A ideia colocada ali é o seguinte. Ela estava em equilíbrio. Ótimo. Equilíbrio instável. Imagina isso. Uma cadeira, uma pessoa. Quando a gente vai naqueles espetáculos de extensas, eu tenho lá várias pessoas empilhadas, colocadas ali em equilíbrio instáveis. Olha a situação. Move um pouquinho. Se você mover um pouco, o centro de massa vai descer. Centro de massa vai descer com movimento. Olha a diferença entre os dois. Move um pouquinho. O centro de massa subiu. Equilíbrio estável. Mexe um pouquinho. O centro de massa desceu. Equilíbrio do tipo instável. Olha aquela esfera lá no final, galera. Pô, rola essa esfera de um lado para o outro. Ao rolar a esfera de um lado para o outro, não há subida nem descida do centro de massa. Nós não temos nem subida nem descida. Equilíbrio do tipo indiferente. Então, perceba bem a diferença dos três. Subimos, o centro de massa estável. Descemos, o centro de massa instável. Então, mantém-se na mesma direção. Estável. Descemos o centro de massa instável. Mantém para nós o centro de massa na mesma posição, em relação à direção. Indiferente. Então, justificaria para nós os três casos de equilíbrio. Para um pouco para pensar agora. Que tipo de equilíbrio está a casa que você está? O prédio que você está? A escola? O trabalho? Não sei. Imagina a edificação que você está agora. Qual desses três tipos de equilíbrio ocorreria? Pensa um pouquinho. Eu tenho certeza que você acertou a relação do equilíbrio estável. Olha só o erro de alguns. Ah, mas ele poderia ser indiferente. A casa que eu estou está apoiada no plano. Não é o plano que julga o equilíbrio. E sim as condições submetidas àquele corpo julgam o equilíbrio. Se a casa que você está fosse de equilíbrio indiferente, seria complicado. Imagina você chegando de casa, sei lá, do trabalho, da escola. Quando você chega na sua casa, uma pequena força tirou aquela casa do lugar. Estranho. Muito bem, a gente pode perceber que ali na sua casa, a ação do vento, que atua o tempo todo, realmente atua com pequenas forças. Essas pequenas forças oscilam, mas a sua casa, a edificação que você está, não sai do lugar. Felizmente. Equilíbrio do tipo estável. Vamos analisar isso aqui. Em relação ao tipo de equilíbrio, estável, instável e indiferente. Nós temos aplicações desses tipos quanto aos próprios objetos. Nós temos aqui, galera, ponto material, representado de maneira adequada, e o corpo extenso. Numa simplificação, você poderia dizer, o ponto material é aquele objeto muito pequeno. O corpo extenso, aquele de dimensões relevantes. Olha, está no caminho, mas não é essa a definição. Eu gostaria muito, muito, que você lembrasse que o ponto material se refere àquele objeto submetido apenas à translação. O objeto submetido à translação. Esse é um ponto material. O objeto que eu tenho, rotação, classificado como corpo extenso. Não há possibilidade de você julgar um ponto material em rotação. Então, lembra dessa diferença, galera. Se há rotação, falo de um corpo extenso. Se há apenas translação, justificaria o ponto material. É válido, então, que para evitar a translação, eu quero equilibrar o ponto material agora. Equilíbrio do ponto material, somatório de forças, igual a zero. Equilíbrio do ponto material, somatório de forças, obrigatoriamente igual a zero. Agora, já quanto ao corpo extenso, nós temos aqui dois eventos. O somatório de forças tem que ser igual a zero. E o somatório de momentos também tem que ser igual a zero. Somatório de que, professor? De momento. Momento de uma força. Como? Olha essa relaçãozinha aqui para nós, galera. Momento, ou também chamado de torque, faz uma referência de maneira adequada àquela grandeza física responsável pelo giro, pela rotação. Se você perceber bem na figura, nós temos ali o parafuso, sua porca e a chave que vai fazer esse giro para nós. Essa chave indicaria de maneira direta a grandeza vinculada a quem? A rotação. Nota de novo, hein? Se tem rotação, é corpo extenso. E para avaliar a rotação desse corpo extenso, eu preciso do torque. Eu preciso de um momento. Momento, galera, que pode muito bem ser calculado, atribuindo para nós a FD. Força vezes braço de alavanca. Momento. Que representa o quê? A indicação apenas dessa posição do movimento. Eu tenho um parafuso, preciso fazê-lo simplesmente girar. Preciso encaixá-lo adequadamente. Eu vou usar uma ferramenta onde eu quero aplicar quem? O torque. Quando eu avalio bem realmente essa grandeza, olha uma observação, galera. Eu tenho aqui um parafuso, representa para nós ali uma ferramenta. Essa ferramenta, como ela vai ser aplicada, te pergunto, estaria retirando o parafuso ou apertando mais esse parafuso? O que você me responderia? Olha a observação. Nós temos uma regra universal quanto à rosca do parafuso. Nesse momento, nós vamos girar o parafuso no sentido horário. Se é sentido horário, eu estaria tentando aqui, olha, apertá-lo ainda mais. Se eu quero colocar o sentido anti-horário, eu poderia então justificar a saída desse parafuso. Horário ele entra mais, anti-horário ele estaria saindo em relação ao conjunto. Claro, uma situação bem aplicada apenas ao torque. Mas mais importante que isso, galera, a força que eu tenho aplicada naquele braço de alavanca justifica o nosso giro. Perceba bem que isso aqui, uma vez aplicado, vai girar no sentido horário. Nós temos então, galera, que uma grandeza física foi responsável por esse giro. Um aumento de uma força. Calculado lá, olha, como FD, como nós vimos. Força vezes o braço de alavanca. Entenda bem que FD é uma aproximação que nós fazemos para utilizar isso aqui no ensino médio. Agora, sabemos que torque é uma grandeza vetorial. Podendo ser calculada como FD sendo teta. Em função do ângulo de inclinação, força, braço e alavanca. Nós aqui trabalhamos com uma grandeza de um produto vetorial. Mas, para nossas aplicações, entenda o módulo do vetor. Grandeza responsável pelo giro. Quando se fala no equilíbrio do corpo extenso, o que eu preciso? Que esse torque seja nulo. Se o torque for zero, eu não tenho giro. Se a força resultante for nula, eu não tenho deslocamento. Então eu terei, de fato, o equilíbrio. Exatamente o equilíbrio. Para analisar esse equilíbrio, galera, perceba bem uma estruturazinha. Aqui eu tenho uma alavanca simples, onde algum apoio pode para nós funcionar como a representação básica. Tem um apoio, ali uma carga, um bloco de 2, 3, 4 kg, não sei. E uma força F aplicada ali para a gente. Para essa alavanca simples, eu quero que você se lembre bem de três pontos principais. Três. O primeiro deles, ponto potente, ponto potente. O segundo deles, ponto fixo, referente ao apoio. E o terceiro deles, ponto resistente. Ponto potente, onde você aplica a força. Ponto fixo de apoio em relação a qualquer, que seja para nós ali, aquele apoio triangular, como se fosse uma gangorra. O ponto fixo de apoio e o ponto resistente da carga que você pretende. Ou equilibrar, ou quem sabe elevá-lo. Faça isso aí subir ou descer. Ponto potente, ponto fixo e ponto resistente. Com base nesses três pontos, nós vamos aqui classificar três tipos de alavanca. Alavanca interpotente, interresistente e interfixa. Olha só, galera. Alavanca interpotente, interresistente e interfixa. Nota a relação desses nomes com essas colocações aqui para nós em função desses pontos. O que nós teríamos como referência? Quer ver? Avalie comigo esses três tipos de alavanca. Representados lá, de forma mais simples, associados àqueles pontos. O ponto fixo, o ponto potente e o ponto resistente. Galera, o primeiro deles mostra um alicate, uma espécie de alicate. O que nós teríamos aqui? De um lado, a carga. A carga que você pretende cortar, quebrar, se é uma carga, é o ponto resistente. Aqui está o apoio, é o ponto fixo. E nesse outro lado, é onde você, de fato, aplica a força aqui, olha, para tentar segurar, cortar aquele objeto. Esse tipo de alavanca, interfixa. Nem pretendo colocar o termo em você para ficar claro, galera. Interfixa. Que ponto está no meio? É o ponto fixo? Acabou. Ela é interfixa. Olha embaixo, embaixo tem uma pinça. Uma pinça ali, utilizada, sei lá, para tirar sobrancelhas, não sei o que. Mas imagina essa pinça com determinado objeto. Olha lá de novo. O objeto, minha carga, aqui é a resistência. Cadê o apoio dessa alavanca? Olha aqui no cantinho. Aqui está realmente o ponto fixo. E desse lado, eu aplico a força. A força para manter ali aquele objeto seguro. A força aplicada no meio, onde você aplica a força? Ponto potente. Significa o que então? Ponto potente, apoio, ponto fixo, e a carga, resistente. Quer dizer que essa alavanca é interpotente. Quem está no meio? Ponto potente? Interpotente. Diferente da outra. Ponto fixo, apoio. Olha a última, galera. Um carrinho aqui, de obras, desses utilizados por alguns serventes, de pedreiro. Uma carga ali no meio, e o apoio nele aqui embaixo. Apoio, ponto fixo. A carga, ponto resistente. Onde que você aplicaria a força? Aquele início, ó. Aplicando a força desse lado, representaria. Quem está no meio disso? A carga, justifica então, esse interresistência. Interresistente. Para nós, eu tenho interfixo, interpotente e interresistente. Fica atento a isso, em relação às nossas provas do Enem. Interessante a aplicação do seu conhecimento. Essa foi uma dica referente à estática. A aplicação e uso da estática. Valeu, galera. Um abração para todos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho